E aí galera, o Stressity aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal. E galera, no vídeo de hoje aí vai ser recheado de diversos vazamentos do COD de 2020, cara. O COD da Triarch, ainda não sabemos o nome dele, se ele vai ser chamado de Call of Duty Black Ops, ou se ele vai ser chamado de Call of Duty Cold War. Ainda não sabemos a data de lançamento, ainda não saiu teaser de nada. Mas, hoje, rolou um grande vazamento aí, feito pelo youtuber Exclusive Aces. Então, eu vou estar cobrindo tudo que ele falou nesse vazamento aqui no vídeo de hoje, cara. Mas antes, eu quero pedir aí, se você não conhece meu canal, pra você se inscrever aí, cara. Eu trago conteúdo de COD diário aqui no canal, então, vídeos e lives diariamente. Então, se não conhece, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. É, e deixa o like aí nesse vídeo e se curtir, cara, pra ajudar na divulgação desse vídeo. Então, bora lá para os vazamentos do Exclusive Aces, cara. Então, como eu falei, todos os vazamentos que vão estar aqui nesse vídeo foram feitos pelo youtuber Exclusive Aces. E muita gente tem dado credibilidade pra ele, porque, além dele ser um youtuber renomado, ele ainda teve que tirar esse vídeo do A, aparentemente, porque a Activision pediu pra ele tirar esse vídeo do A. Então, isso daí ainda dá mais credibilidade para o que ele trouxe no vídeo. E o que ele falou lá foi que ele foi contactado por um leaker, né. Aparentemente, era um dos caras que estavam testando o COD desse ano. E esse cara aí, além dele ter trazido todas essas informações que vai estar no vídeo de hoje, ele ainda mostrou pra ele imagens de gameplays, pequenos vídeos de gameplays do COD de 2020. Então, ele falou, é claro, ele não mostrou isso no vídeo dele, mas ele falou tudo isso lá no vídeo dele. E a Activision pediu pra ele tirar o vídeo do A, então o vídeo dele tá privado hoje. Mas vários youtubers estão trazendo aí esse conteúdo pra vocês. E o Charlie Intel também, que é o maior site de notícias do COD, também trouxe os principais pontos desse vídeo lá no site deles, cara. E eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo pra vocês. Então, bora lá, cara. E os primeiros pontos aí que valem chamar a atenção, que o vazamento de hoje confirmou, dos vazamentos antigos, é que o COD desse ano vai realmente se passar durante a Guerra Fria. Mas uma coisa que ele negou é que o estágio do COD estava no desenvolvimento bem inicial. Porque rolou um vazamento um pouco antes desse daqui, há alguns meses atrás, que mostrava uma gameplay ali do multiplayer que estava no estágio bem inicial de desenvolvimento. Então a galera estava bem preocupada com isso. Mas como vocês vão poder perceber pelos vazamentos de hoje, é totalmente ao contrário. E o COD já está numa fase de desenvolvimento quase pronto pra ser entregue ali, galera. Como eu falei, ele falou tudo praticamente, ele vazou praticamente tudo que vai ter no COD desse ano. Então o COD desse ano vai ter campanha, zombies, multiplayer e Warzone, cara. É isso, Warzone já no lançamento. Então você não ouviu errado, vai ter meio que uma sessão do jogo grátis, assim como é lá no Modern Warfighter. Que vai ser o Warzone e vai ser um mapa completamente novo aí, com todas as temáticas do COD desse ano de 2020, feito pela Triarch. Então vai ter um mapa novo, além do mapa atual aí, que é o mapa que a gente vem jogando dentro dessa sessão grátis do jogo, cara. Mas, como eu falei, ainda teve campanha. Então, pelo que ele falou lá, a campanha está quase pronta e está no formato de desenvolvimento lá, que só falta terminar algumas animações e adicionar algumas falas de personagem. Então a campanha já está quase pronta. De zombies, ele falou que o zombie vai estar dentro do jogo, mas ainda não tem nenhuma formação concreta dos zombies. Então, realmente os zombies é o que a Triarch, todos os CODs, mais esconde o Dogo. Então isso daí era de se esperar já. Mas onde rolou o maior vazamento de todos foi no multiplayer, cara. Então eu vou estar falando os principais pontos agora pra vocês, cara. Primeiramente, o minimapa padrão está de volta, cara. Então não teremos aquele minimapa do Modern Warfare que não aparece o cara atirando no mapa, a não ser que ele esteja de vante. Então o minimapa padrão, que era dos CODs antes do Modern Warfare, vai estar de volta. E isso daí é muito bom. Era uma coisa que eu queria que tivesse no Modern Warfare, que não teve. E aí vai estar de volta nesse COD aí. É uma parada muito boa, uma parada positiva que vai estar de volta nesse jogo. A bússola também vai estar lá em cima, assim como é no Modern Warfare. Mas já era de se esperar, até porque vai também ter uma parte do Warzone dentro do jogo. Então já era de se esperar que a bússola ia estar de volta. Não teremos Mount, então não vai dar pra apoiar a arma, assim como é no Modern Warfare. Isso também é uma coisa muito positiva, porque era uma das paradas que eu mais odeio no Modern Warfare. Odeio morrer pra um cara com a arma apoiada. Isso daí não vai estar de volta no COD desse ano. A mecânica do personagem vai ser o Slide. O Slide vai estar de volta, não vai ser Dolphin Dive. Então o Slide, assim como é no Modern Warfare, assim como é na maioria dos CODs atuais, menos o WW2. Vai estar de volta aí nesse jogo. Outra mecânica que vai estar de volta nesse jogo é a mecânica de nadar. Essa não tem no Call of Duty de 2020, mas nos CODs da Treyarch, tanto o Black Ops 3 quanto o Black Ops 4, essa mecânica sempre teve presente. Então ela vai estar de volta aí em alguns mapas, assim como é lá no Black Ops 4, tipo no Contra Brand ou no Jungle Forward. Essa mecânica aí vai estar de volta. E também essa mecânica vai estar de volta no novo mapa de Warzone feito pela Treyarch aí também, cara. A corrida ilimitada também vai estar de volta nesse jogo. Não teremos Tático Sprint, então não vai ter aquela corrida que você corre um pouco com a arma levantada um pouco mais rápido. Não teremos portas interativas no multiplayer, cara. Graças a Deus, isso daí era uma mecânica que foi introduzida no Modern Warfare. Mas ela faz sentido no Battle Royale e não faz sentido no multiplayer. E foi isso exatamente que a Treyarch vai fazer no COD de 2020, aparentemente, cara. Então essa mecânica aí vai estar dentro do mapa criado pela Treyarch lá pro Warzone. Mas ela não vai estar dentro do multiplayer do jogo. Graças a Deus, né, cara. Outra coisa que o Exclusive 8 falou é que os mapas lá do multiplayer já estão quase todos prontos. Aparentemente já tem 10 mapas prontos pro multiplayer. Ainda é uma quantia baixa de mapas. Mas ele disse que tem mais mapas sendo desenvolvidos já pro lançamento. Então isso daí é uma parada bem legal. E outra coisa que ele falou desses mapas é que eles são aqueles mapas tradicionais da Treyarch. Então isso quer dizer que são mapas through lanes. Isso foi uma parada que o Call of Duty Modern Warfare errou e muito, cara. Ele trouxe mapas gigantescos com vários caminhos e tudo mais. Que a maioria deles não fazem nenhum sentido. Mapas gigantes, mapas caminhos que levam pra lugares nenhum. E isso daí deixa que a gameplay seja bem menos frenética do que em mapas feitos pela Treyarch. Então mapas through lanes vão estar de volta. Isso daí é uma notícia muito boa. Porque eu particularmente adoro o estilo de mapa da Treyarch, cara. Não teremos especialista no COD desse ano, cara. Então isso daí era uma parada que vinha preocupando muita gente. Muita gente não gosta dos especialistas e tava preocupado que eles voltassem aí no COD desse ano. Mas não, não. Eles não estão de volta. Eles não vão ter nesse COD desse ano. E uma coisa que vai voltar aí que é legado do Model of Fire pra tá substituindo os especialistas. Substituindo os especialistas. São os fields upgrades. Tipo a munição ali. Então você vai poder escolher ali um field upgrade, tipo a munição e field upgrade de suporte, eu acredito. Assim como é no Model of Fire mesmo. Eles vão estar de volta ali. E vai ser meio que uma substituição aí dos especialistas. E que eu acho uma parada bem legal também, cara. Já com relação ao Create A Class, foi uma parada aí que ficou mais confusa desse vazamento, cara. Porque ele falou que vai ser um Create A Class, um híbrido entre o Create A Class clássico. Tipo o do COD 4 lá, que você escolhe uma granada, uma arma principal, uma arma secundária. Misturado com o Pick 10. Eu não entendi basicamente como isso daí vai funcionar. A gente vai ter que esperar pra ver gameplays ou alguns anunciamentos oficiais pra entender como isso daí vai funcionar. Mas aparentemente vai funcionar desse jeito aí. E outra coisa que ele falou das classes é que você vai ter um slot de granada. Então você vai poder estar botando ali uma granada tática ou uma granada letal. Você não vai poder combar as duas ali, como é no Model of Fire, por exemplo. Então isso daí é uma parada que diminui o spam de granada. E eu sou totalmente a favor também a isso daí, cara. Outra coisa que vai estar de volta nesse COD aí são os Score Streaks, cara. Então não vai ser Kill Streak nesse COD. E eu estou feliz também com essa notícia porque, na minha opinião, o Kill Streak faz com que a galera campere mais ali pra pegar seu Streak, cara. O Score Streak faz com que o cara vá lá no objetivo ou ele faça mais ações ali no jogo pra ganhar a ponta. E isso daí vai ajudar ele a pegar seu Streak. E já isso daí não acontece com os Skill Streaks. Então eu acho que isso também aí deixa a partida mais frenética, faz com que a galera fique menos parada, vai mais em busca de objetivos. Então isso daí é uma parada positiva aí também que vai estar de volta nesse COD, cara. Agora vamos aí pra dois pontos do multiplayer que me deixaram muito preocupados desse vazamento, cara. O primeiro é que não tem nenhum tipo de Dead Silence, pelo menos até lá onde o cara testou o jogo. Então é claro, é toda uma fase ainda de desenvolvimento, pode ter um Dead Silence ali no lançamento. Mas pelo menos até onde o cara testou lá, não tem nenhum tipo de Dead Silence, nem como perk, nem como fio de upgrade. Então isso daí é uma notícia ruim. No Model of Fire, por exemplo, não tinha o Dead Silence como perk e ele só era um fio de upgrade. E mesmo assim ele foi um problemaço no início, principalmente, muita gente não gosta, queriam o Dead Silence como perk, eu sou um deles. Mas ele só tava no Model of Fire como fio de upgrade. Já no COD desse ano aí, não tem nenhum rastro do Dead Silence até o momento. Como eu falei, é claro, pode ter o Dead Silence no lançamento. Isso daqui são só rumores, não tem nada confirmado ainda, tá tudo em fase de desenvolvimento também, lá onde o cara jogou. Então pode ser que tenha o Dead Silence, mas até o momento não tem nenhum rastro dele. Já outro ponto aí, que foi o que mais me preocupou desse vazamento aí, é com relação à vida, cara. Então, pelo que ele disse, vai ter 150 de vida, bem parecido como era lá no Black Ops 4. Isso daí é um problema. Pra quem acompanha as minhas lives aí, sabe que eu gosto muito do Black Ops 4. Mas uma parada que eu odeio lá é o Time to Kill, cara. O Time to Kill é muito longo. E isso dificulta muito você pegar feed só com a arma no Black Ops 4, por exemplo, cara. Porque quando você bate de frente com 3, 4 ou 5 inimigos, é bem difícil você levar todos ali se você não tiver com o especialista. Porque é muita vida pra você ter que se lidar. E aparentemente, 150 de vida ali vai estar de volta no COD 2020. Isso vai me preocupando, não vou negar pra vocês. Mas a gente não pode se precipitar, cara. 150 pode ser só um número e o dano das armas ser bem maior que no Black Ops 4 e o 150 parecer menos. Mas pelo menos pelos vazamentos iniciais, a quantidade de vida tá bem parecida como é no Black Ops 4, mano. Ah, e outro ponto aí que eu esqueci de botar lá nos pontos positivos. É que a contagem padrão de jogadores desse jogo aí vai ser 6v6 e não 5v5 como era na maioria dos modos lá no Black Ops 4. Tipo, Domination, Captura e a Bandeira, Zona de Conflito. Era 5v5, agora voltou pro 6v6. Isso daí é meio melhor porque deixa as partidas mais frenéticas ainda. Então isso daí também é uma das paradas que me deixou feliz aí com esses vazamentos, cara. Agora, vamos lá pros vazamentos voltados do Warzone, cara. Como eu falei, a Triarch tá desenvolvendo um mapa completamente novo pro Warzone. Então, lá dentro do jogo vai ter uma sessão grátis, igual é no multiplayer, no Modern Warfare. Vai ter uma sessão lá de Warzone e aí vai ter o mapa já tradicional com todas as paradas do Modern Warfare. E vai ter um mapa completamente novo lá, feito pela Triarch, que vai contar com todas as coisas desse COD de 2020. Então vai ser todo tematizado na Guerra Fria. Aparentemente a localização dele vai ser na Rússia e ele vai ter todos os personagens, armas e tudo mais que tiver dentro do jogo lá desse ano da Triarch. Além de todas aquelas localidades e parte de mapas, assim como era lá no Blackout, vai ter parte de mapas tradicionais da Triarch dentro desse mapa. E vai ser um mapa completamente novo. Além de vai ter mecânicas também que só tem dentro do jogo da Triarch. Então você vai poder nadar nesse mapa novo, aparentemente. E tudo mais. Então vai ser um mapa completamente novo aí, desenvolvido. E vai ser grátis, assim como é o mapa atual do Warzone. E esse mapa vai continuar. E vai ter dois mapas agora, a partir de 2020, do lançamento desse COD aí. Pra você jogar lá, totalmente gratuito. Além do multiplayer, da campanha e dos zombies, como eu já falei pra vocês, que vão ser pagos, né? Então, esses aí são os vazamentos. Todos eles foram feitos pelo Exclusive Ace. Então vou estar deixando aí o canal dele na descrição. Todos os créditos vão pra ele. Ele que fez o vídeo que vazou todas essas informações. E eu resolvi estar trazendo aí em português, porque eu não vi ninguém aqui no Brasil, até o momento, tá fazendo um vídeo sobre isso, cara. Então eu resolvi estar trazendo aí pra deixar vocês informados também, mano. Então, é isso daí. Se curtir esse vídeo, cara, não esquece de deixar o like aí pra ajudar na divulgação. Se for novo, já se inscreve aí no canal, cara. Tô quase chegando a 4 mil inscritos. Então se puder se inscrever aí pra dar aquela força, eu trago conteúdo diário de COD. Então eu sei que se você gosta de COD, você vai gostar aqui do canal também. E é isso daí, mano. Valeu, falou e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho